Os melhores DJs estão aqui, do outro lado Eu vou tomar um banho aqui, vou comer novinha ali e depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer novinha ali e depois eu vou partir Pro juramento, que o Renan vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só copa na barca E as piranhas lançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Vai desse piranha Vai desse piranha Vai desse piranha Vai dessa vuta Vai desse vuta Ai desse piranha Vai desse vuta Vai desse vuta Vai desse wallpaper Isso ia Буд个 ogóle Jogando, balançando Eu vou tomar um banho aqui, joramena, vanha ali, depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, joramena, vanha ali, depois eu vou partir Pro joramento, pro joramento E o Renan vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só copão na vaca E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Vai nesse virão, vai nesse virão Se tu quer putaria, nosso bonde cai pra dentro O bonde da orgia é penha e juramento Mais um dia de um mês bacana, outra sexta-feira E lembro o gelo e lembro o fim de semana Eu vou brotar no jura pra embrasar Sabadão no juramento, tá o foco, tá o mundo E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Quim cá, senta, desce rebolando Quim cá, senta, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Pim cá, senta, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Agora o juramento é baile de comando Pim cá, senta, desce rebolando Pim cá, senta, desce rebolando Pim cá, senta, desce rebolando Mais um dia de mês bacana, outra sexta-feira Correndo meu filho e meu fim de semana Eu vou brotar no jurado engraçado Sabadão no juramento, o hospital, o foco, o tal E as piranha ligar no teu dia E comentar com a amiga e com o tudo Sabadão no juramento, o hospital, o foco, o tal E as piranha ligar no teu dia E comentar com a amiga e com o tudo Quica, senta, desce rebolando Quica, senta, desce rebolando Agora o juramento é balinho de comando Quica, senta, desce rebolando Quica, senta, desce rebolando Agora o juramento é balinho de comando Quica, senta, 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 sent Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Está no nome dela, aponta ela, chama ela Entendeu ou não entendeu Ela tá bem que é fute, me convidiu por meu Entendeu ou não entendeu Ela tá bem que é fute, me convidiu por meu Ven... essen... Caral... Deu quanto mundo maçará Por a bim Commandaria Por a bim Por a bim Tici meninaes Por a bim Em de ex rerare Cama punzala... Cama punzala.. E o case-ra Durava年前 Por a bim 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 Se sua amiga for piranha, ponta ela, chama ela Piscando o nome dela, ponta ela, chama ela Piscando o nome dela, venho pro juramento pra pôr venda a xereca Venho pro juramento pra pôr venda a xereca Venha aqui pro pai, jeta por dentro De quem te come é o único juramento Venha aqui pro pai, jeta por dentro Vem, 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 vem Vem piranha, vem piranha Vem safado, 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 safado É você tão... Saba rica, você tinha... É você tão... Vem piranha, ou você tinha... Saba rica, ficam foda, safado, safado, safado,flatado Fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é balite comando Fica, sinta, desce e rebombando Agora o juramento é balite comando Tá largando os couro, as pedrada aí pra geral gostar Geraltou tira Sobe na tobe 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 na Fica, cessa e na fica, sobe na fica, cessa e na fica, cessa e na fica, cessa e na fica, cessa e na fica Então levanta os buses, levanta a high block Mas que saudades, não falam o bigode Acabou o caô, o bonde voltou Trazendo uma paz, morador gostou Ai! Quica, sinta, desce e rebombando Agora o juramento é balite comando Quica, sinta, desce e rebombando Aqui no juramento agora é balite comando Juramento 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 Vem Juramento 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 Coloque um peru na cara que dá aquela risadinha olha se a pele sobe a pele, com esse teu beiçô leve olha se a pele sobe a pele, com esse teu beiçô leve ar ninguém não quer beber, vem comigo imagined Pra ninguém não perceber, vem comigo, boca de mim Capuca na boca, 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 capuca na boca Pensa, 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 porra, filha da boca Os mais falados da PIKT Internacional, 10 a 0 na concorrência, atura Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que popete de gordinha Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que popete de gordinha Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que popete de gordinha